Gravando, gravando, banana, um cacho de banana pessoal que eu tirei lá da rosa. Vamos tirar as pencas da banana, vamos despencar, vamos despencar a banana. Então, eu me posiciono aqui, com uma faca e vou fazendo isso. Vamos soltar ela do tronquinho, que segura as pencas. Eu estou com a mão só, mas já consegui tirar a segunda e a segunda e a penca da banana. Tá vendo? Vamos posicionar para tirar a terceira e a penca da banana. Com a faca, despencar ela para baixo, com cuidado, moderação, claro, e fofando ela. Com a faca, despencar ela para baixo, com cuidado, moderação, e fofando ela para baixo, com cuidado, moderação, e fofando ela para baixo. Aqui, eu deixo para escorrer uma noda. Olhem, ela tem uma noda, ela escorre essa noda. Essa noda, pessoal, ela mancha a roupa. Onde pega, fica uma mancha muito preta. Olha, deixa as bananas todas na penquinha. Cuidado, cuidado, para que ela não corte demais e você não perca a banana da penquinha e medonifique as de baixo. Tá fofando? Tá fofando? E vai cortando. E conseguimos a quarta penca. Um, dois, três, quatro, penca. Agora, vamos usar a quinta penca. Essa foi bem fácil, mas só que ela saiu uma da penca. Vamos posicionar ela aqui. Então, temos cinco penca. Vamos fazer outro aqui, para fazer, para tirar a cesta penca. Pacho. Estamos despencando. Vamos ver as bananas. Pronto. Tiramos a sexta. 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 Vem cá. Vamos tirar a sétima. Cuidado, ela não sair, principalmente as últimas. Sexta. Já tem uma porra da posição e atrás. Já saiu. E saiu da perna. Hora de ela cair certamente do pé. Nós temos aqui, a sétima. Vamos aqui agora, a oitava penca. Do cacho pessoal. Eu vou segurar aqui. Não tenho tripé, mas dá para vocês observarem. Aqui, o que estou fazendo. Um trabalho bruto. Um trabalho bruto, né pessoal? Mas é bom. Eu tenho que fazer. Está aí a minha oitava penca. Pronto. Oito pencas de banana. E só restou o tronquinho do cacho. O tronquinho do cacho verde. E as demais. Que não. De cor. Boa. Isso pessoal. A gente não joga fora. Isso. Nós cortamos miudinho. Damos para os porcos. Cavalo. O boi pode comer. E também podemos triturar ou cortar para fazer compostagem. Adubar a terra. Está aí meu cachinho de banana. Isso. Alegria. Pode. A benção de Deus sobre nós. Né. E comer banana potássio maravilhoso. E eu aqui. Só alegria com vocês. Então, obrigado pessoal. E só alegria com as minhas bananas.